E por falar em calor, em Birigui o problema tem sido o aumento de pernilongos. Nesse período mais quente, eles aparecem e tiram o sossego dos moradores. Uma marca aqui, outra ali. A Franciele tem sofrido com os pernilongos. Já virou até rotina passar repelente para tentar se proteger. Percebo que no amanhecer, eu amanheço lá com 3, 4 picadas novas. Comecei a passar repelente, ventilador ligado, manta. Eu acabo dormindo com uma manta também. E mesmo assim, eles têm me atacado todos os dias. A Franciele mora em Birigui, no noroeste de São Paulo. E por aqui, os moradores estão convivendo com o aumento de pernilongos. É que esses bichinhos que incomodam bastante, não sobrevivem em baixas temperaturas. E esse período mais quente é o momento ideal para eles aparecerem. O pernilongo comum, chamado de Culex, gosta dos mesmos lugares que o mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue. Ou seja, locais com muita sujeira e recipientes que podem acumular água parada. A diferença é que o pernilongo não bota ovos apenas em água limpa, mas também em água suja. Por isso, as chances dele de se proliferar são muito maiores. O Aedes aegypti é de 5 a 7 milímetros, o Culex é de 3 a 4 milímetros. Então, ele é mais ou menos a metade do tamanho do Aedes. E o Aedes é um pouco mais resistente em relação à colocação de ovos em ambiente seco. Pode ficar dois anos no ambiente seco, esperando colocar água para se desenvolver e virar larva. O Culex já não funciona em ambiente seco. Ele vai lá e perde os ovos. Não dá certo. Incomodados com o problema, muitos moradores procuraram o centro de controle de vetores e zoonoses da cidade. Por isso, os agentes de endemias têm percorrido os bairros para alertar sobre os cuidados de sempre, para evitar a proliferação do Aedes aegypti e também dos pernilongos. Eles também alertam sobre os cuidados para se prevenir das picadas dos insetos. A orientação nossa é o uso de repelentes, não só veneno, por causa do controle ambiental, mas repelente mesmo. Óleo de citronela, cravo, pode ser usado eucalipto também, inclusive para passar no chão das residências, vai afastar bastante. Mosqueteiros, telas de proteção. É isso que a dona Sônia tem feito. Cuidado da casa para não ser vítima dos pernilongos. Eu procuro passar sempre os venenos da manhã, limpo a casa, passo desinfetante no banheiro, procuro lavar o banheiro todos os dias e eu procuro deixar tudo limpo.